Olá, tudo bem? Sou o Moisés Reis, mostrando para você a ponte do bairro Veneza 1 com centro de Patinga. Fica sobre o Ribeirão Ipanema. Do lado de lá é o centro, para cá já é o Veneza 1. Aqui já é o Ribeirão Ipanema. Quando passa aqui, essa parte de metal aqui, fica tremendo. Vou mostrar do outro lado para você. Aí, se você gostar do conteúdo, não esqueça de deixar o gostei, tá? Aqui é a parte do novo centro. Aqui já é novo centro, tá? Aqui é a cidade de Patinga, Minas Gerais. Aí, você pode estar confindo em outros vídeos aí, tem bastante vídeo aí, tá? Do centro de Patinga e bairros aí, tá? Aí, como está o trânsito. Aí, embaixo da ponte, aí, vou estar encerrando o vídeo aí. Confere outros vídeos aí, beleza? Até o próximo. E aí, embaixo da ponte.